Vai pegar fogo Vai pegar fogo hoje aqui nesse lugar A Bíblia diz que Herodes padeceu Morreu com medo de bicho porque não deu glória a Deus E esse fogo, ele hoje aqui está Pra queimar crente gelado que ainda não recebeu Vai pegar fogo Vai pegar fogo Vai pegar fogo hoje aqui nesse lugar Vai pegar fogo Vai pegar fogo Vai pegar fogo hoje aqui nesse lugar Moisés no Monte Oreb Viu a saça fomegar Queimava e não consumia Deus falou com ele lá Se você irmão começa a glorificar E dá glória sem parar Esse fogo vai pegar Vai pegar fogo Vai pegar fogo Vai pegar fogo� Hoje aqui nesse lugar Vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo hoje aqui nesse lugar Vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo hoje aqui nesse lugar Vai pegar fogo, vai pegar fogo, vai pegar fogo hoje aqui nesse lugar Vai pegar fogo hoje aqui nesse lugar Vai pegar fogo hoje aqui nesse lugar A CIDADE NO BRASIL